Você aí é empreendedora, confeiteira ou uma maravilhosa que deseja empreender agora nessa Páscoa? Então presta atenção aqui nesse vídeo porque eu vou dar várias ideias de coisas que você pode fazer pra ganhar uma renda extra ou pra vender mais durante essa Páscoa. E esse vídeo é muito especial pra mim porque por muitos e muitos anos eu ajudei a minha mãe, que é confeiteira, todos os anos a fazer ovos de Páscoa pra vender, ovos de Páscoa pras clientes dela. E é um tema muito especial pra mim, eu sei várias coisas desse mercado, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo pra você. Pra realmente te ajudar com dicas do que você deve fazer pra vender mais durante esse período. que olha, é maravilhoso pra quem é confeiteira, hein? É um período que tem que aproveitar pra realmente vender mais. E antes de começar com as ideias aqui, eu quero dar algumas dicas básicas pra você que tá começando nesse mercado ou que já tá aí algum tempo vendendo ovos de Páscoa, né? ou chocolates durante a Páscoa e precisa se organizar com toda essa situação que quase vira uma loucura na época, né? Então a primeira dica que eu quero te dar é que você comece tudo com antecedência. E principalmente aqui, a questão de escolher o seu cardápio e de tirar fotos dos seus produtos pra divulgar eles nas redes sociais, divulgar pra parentes, familiares, amigos. Todo mundo tem que saber que você vai investir um tempo em fazer produtos durante a Páscoa. Então comece com antecedência a fazer amostras pra tirar foto e começar a divulgar o seu produto. E aí, guria, você vai me perguntar, Mas Cami, quanto tempo antes eu tenho que começar toda essa movimentação? Você pode começar um ou dois meses antes toda essa movimentação. Quanto mais tempo, melhor, né? Mas se já estiver em cima da hora, calma aí. Manda pras pessoas mesmo assim, porque muitas pessoas deixam pra última hora pra escolher os seus presentes, então não tem problema. Mas o ideal é que você comece sempre com antecedência, tá bom? Minha segunda dica é que se principalmente você estiver sozinha na produção, não se comprometa com um cardápio muito vasto, com muitas opções. Foque ali em poucas opções que você pode fazer, que você vai conseguir se comprometer e entregar, porque vai ser muito mais fácil na hora que chegar o período da produção, você fazer tudo o que você precisa pra entregar as encomendas. Quando você tem um cardápio muito vasto e você tá sozinha, acontece de um cliente, por exemplo, pedir algo que mais nenhum outro cliente pediu. E aí você tem que ir atrás de produtos pra um cliente específico. Então, cuide em fazer um cardápio com que você possa se comprometer, mas também que tenha a produção desse doce, né? Seja algo de páscoa, seja, enfim, várias outras dicas que eu vou dar aqui. Tenha um cardápio que seja fácil de você produzir tudo o que está dentro dele. E eu tenho mais duas dicas básicas aqui pra você que quer vender mais na Páscoa. A primeira delas é que você pegue as encomendas com antecedência também. Porque vai chegar uma hora que você precisa produzir todas as encomendas. e vai ser muito ruim que você fique pegando pedidos também em meio a essa correria de produção. Isso pode te confundir, enfim, dar várias confusões. Então, o ideal é que você tenha uma data limite pra pegar as encomendas e depois focar na produção de todas elas. E a minha última dica básica, mas não menos importante, é que você, sempre que possível, pegue uma parte do valor dessa encomenda com antecedência também. Então, crie alguma regra de pagamento com que as pessoas se comprometam primeiro em entregar, quem sabe, a metade do valor da encomenda antes de você iniciar a encomenda e depois, na hora da entrega, ela pague o restante. Isso vai te ajudar a ter caixa pra comprar tudo que você precisa, né, pra produzir. Então, vai te ajudar a comprar chocolate, leite condensado, tudo que você precisa. E também vai ajudar com que a pessoa, né, o seu cliente se comprometa em realmente pagar pelo que foi encomendado. É muito ruim você pegar as encomendas, produzir elas e a pessoa chega na hora H e fala assim Ah, eu não posso, eu não quero mais esse ovo, já comprei outra coisa, já encomendei de outra pessoa. Então, pegar uma parte do valor adiantado vai te prevenir de tudo isso. Vamos então para as ideias de produtos que você pode vender nessa Páscoa. E o primeiro produto que eu vou deixar aqui como ideia pra você é o tradicional ovo de Páscoa. Ele é um carro-chefe de vendas durante esse período. Então, na minha opinião, se você é confeiteira, se você faz doces, faz chocolates ou deseja ganhar aí uma renda extra nesse período, é muito legal, vale super a pena que você venda ovos de Páscoa dos tradicionais mesmo. Porque é o produto que as pessoas mais procuram e pode te ajudar muito a vender mais durante esse período. A minha segunda dica é que você faça ovos de Páscoa também, só que recheados, para as pessoas comerem de colher. Gente, é uma das coisas que eu mais amo na minha vida, inclusive saudades. Comer ovo de Páscoa lá no Domingão de Páscoa, sentada, assistindo filme com a colherzinha lá e comendo um monte. Socorro! Mas é um produto que as pessoas amam. E você, com criatividade, pode chamar muita atenção. Você pode fazer um ovo recheado com Kinder, paçoca, trufa, sonho de valsa, brigadeiro, leitininho, guria. Dá para fazer muita coisa. Coloque aí a sua criatividade em jogo e faça ovos de Páscoa recheado. Eles dão muito retorno financeiro também. E a minha terceira dica é que você faça também ovos de Páscoa, mas de chocolate diet. Porque existem pessoas que não podem comer açúcar. E assim você consegue pegar uma parte do público e nichar até o seu produto para essas pessoas que vão sim procurar chocolate durante a Páscoa, mas vão procurar um chocolate especial que elas possam comer. Então fazer ovos de Páscoa de chocolate diet é uma ótima pedida para você diferenciar o seu negócio e atingir mais pessoas com o seu produto. E agora eu vou dar uma sequência de ideias de produtos que você pode vender também nessa época e que são produtos basiquinhos, que todo mundo gosta de presentear. A sogra, o cliente, um funcionário, enfim. São presentes básicos, mas que todo mundo compra. Então a primeira ideia é você fazer uma xícara com bombons, com trufas. Xícaras são presentes que as pessoas adoram dar e também receber, né? E aí você pode enfeitar com trufas, com bombons e fazer algo realmente personalizado para a Páscoa e que atrai aí as pessoas que procuram um presente mais base. Outra ideia é fazer um coração de chocolate. Então casais apaixonados gostam muito disso. Também quem quer dar um presente diferente para a mãe, para o pai vai adorar essa opção de coração de chocolate. E ainda seguindo aqui nessas dicas rápidas, outra coisa super legal que você pode vender são chocolates com temas específicos. Então hoje você encontra forminhas de videogame, de personagens da Disney também. Então você pode investir em comprar uma forminha dessas, por exemplo, e fazer alguns chocolates temáticos. Isso também vende muito. E a sétima ideia é fazer cestas. Você pode fazer cestas de chocolate mesmo ou investir em algo mais grão fino, com vinho, por exemplo, e trufas. Ou também em algo temático, como uma cesta de um time de futebol. São várias as opções de cestas que você pode fazer e que pode vender muito também durante a Páscoa. E aí, Guri, enquanto eu estava escrevendo aqui ideias, procurando ideias para te dar, eu tive uma mega ideia para fazer para o Seã, meu noivo. E aí é algo que eu vou falar aqui, que você pode vender aí para o seu negócio também. Eu acho que, olha, é uma ideia disruptiva que vai encantar muita gente, porque eu nunca vi e eu tive essa ideia que eu falei, meu Deus, eu vou fazer isso para o Seã e vou dar dica para as gurias também. E essa ideia é você fazer um kit de fundi para as pessoas fazerem em casa. Então, como que é que eu vou explicar esse negócio aqui? Você pode comprar frutas, palitinhos, chocolate, creme de leite e fazer um kit para as pessoas comprarem e fazerem em casa os seus próprios fundis durante a Páscoa. Então, pessoas que não gostam muito de ovo de Páscoa, por exemplo, mas que gostam de uma fruta com chocolate, podem usar esse presente para dar para sua mãe, para dar para a namorada, que eu acho que vai ficar incrível. E é algo que tem um valor agregado, se você fizer bonitinho, colocar numa caixa caprichada, você vai vender muito, eu tenho certeza. Eu já peguei essa ideia aqui para usar na Páscoa aqui em casa, porque eu tenho certeza que vai sim render aí boas risadas e um momento maravilhoso. É isso que às vezes a gente precisa pensar. Como que eu vou tornar o meu produto um momento bom para as pessoas, né? Tudo isso gera um valor agregado no seu negócio. Então, fazer esse kit de fundir, eu acho que é uma ideia muito boa para você vender e fazer dinheiro aí durante a Páscoa. E aí você pode estar pensando, Cami, eu não gosto de mexer com chocolate, eu não quero mexer com chocolate, ou eu quero atingir pessoas que não gostam de chocolate nessa época, nichar o meu negócio, o que eu posso fazer? As minhas duas últimas ideias são para você. A primeira delas é que você pode fazer sobremesas ou até um prato principal para vender no almoço de Páscoa das pessoas. Geralmente, o almoço de Páscoa é algo super tradicional nas famílias. Eu falo isso porque na minha é mega tradicional, todo mundo se reúne. E você vender, quem sabe, um prato salgado mesmo, ou uma sobremesa para as pessoas colocarem nas mesas de suas famílias, vai ser muito legal também para você fazer dinheiro durante a Páscoa. E a minha décima dica é que você faça também cestas, mas cestas diferentes, personalizadas, quem sabe para um café da manhã, para um piquenique, como eu disse, geralmente nessa época as famílias estão muito unidas. Então, já pensou vender uma cesta de piquenique para uma família, curtir a tarde num parque, enfim, você pode também trabalhar com cestas diferentes, cestas que não tem só chocolate, que tem quem sabe um queijo, um vinho, alguma coisa diferente, mas que vai sim vender nessa época. E aí, guria, trabalhe muito bem o seu branding, o seu negócio, divulgue nas redes sociais, porque vai fazer toda a diferença para você vender mais durante essa época. E essas são as minhas 10 ideias de produtos que você pode fazer para vender mais durante a Páscoa. Eu acho que eu dei até mais de 10 ideias aqui, mas enfim, vamos colocar aqui mais de 10 ideias para você fazer durante a Páscoa e ganhar mais dinheiro. Esse é meu objetivo aqui com o canal, é te ajudar a empreender. Daqui para frente, dessa Páscoa para frente, guria, é só sucesso. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessas dicas, se inscreva aqui no canal, envie esse vídeo para as suas amigas, para as pessoas que você gosta e que você acredita que realmente vai fazer diferença na vida delas esse conteúdo. Pessoas que estão procurando aí uma maneira de empreender ou de ganhar uma renda extra nessa Páscoa e você pode ajudar. Então compartilha esse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, tudo isso aí e também assista aqui o vídeo que eu vou deixar aqui na tela para você assistir aqui do meu canal. Um super beijo para você.